E aí gente, beleza? Tamo aí, tentando subir nessa piroca aqui dessa antena E eu ainda não, já caí várias vezes Eu não sei o que vai rolar mais, porque só cai, cai Tô esperando chegar de dia aí, né? Parecia que ia chegar tão rápido Bom, eu vou subir por aqui, tô com uma ideia na cabeça Vamos trabalhar de dia que é melhor, né? Tá difícil enroscar aqui, hein? Pô caralho, troço chato do cacete Roscou Vamos ver se eu consigo enxergar direito essas coisas, né? Primeiro que parece que tem uma linha que leva até aqui, tá vendo? Então, quem que leva? Esse cara aqui, ó Aqui não dá pra subir mais, não tem por onde subir Ali eu já andei descendo umas escadas, já caí várias vezes Mas eu tô com sérias dificuldades pra chegar, pra entender esse negócio aqui Vou aproveitar isso daqui, né? Ó, pode ver aqui Aqui A corda que desce tá lá em cima, ó Aqui nós temos um gancho, um maldito gancho que não serve pra nada Que eu não sei pra que que serve esse gancho, não Porque se eu tentar Ir desse lado pra cá Mas olha só, eu já coloquei as escadas, ó Ó, eu já fiz, ó Então eu não preciso desse gancho, na realidade Pra chegar ali Né? Então, eu suponho Deixa eu matar esse cara aqui Porque eu tenho certeza que ele vai mexer o saco Ô, louco, por quê? Outro lado é esse cara aqui Eu já cheguei aqui, ó Só que eu não consigo Caralho Caralho Ei, mãe Que filha da puta mesmo Vem, bicho Que merda mesmo, né? Eu ia ter matado vocês filha da puta Ai, ai, ai Deve ter matado eles tudo, né? Perder tempo aqui, ó Bom, ai chegou nessa bosta aqui, né? Dá pra subir mais um pouco Vamos subir então, né? Tem por que não subir Ai, chegamos nesse ponto aqui Eu acho que não adianta Eu acho que não adianta Eu tentar ir por cima aqui, ó Podia fazer aqui, ó Um negocinho Ir por cima Porque Vou fazer o que lá? Não tem mais nada pra fazer Não vou conseguir alcançar lá Pra alcançar aquele pedaço ali Sei lá Por aqui Por aqui Esse tema de gancho aqui, ó Maior furada É a maior furada Eu não sei o que que tá acontecendo, não Não tá dando certo Esse tema de gancho, não, cara Ó, só tem um ali, ó Ele não chega lá do outro lado Aqui pra cá eu já fui, ó Já até coloquei as escadas Você sobe mais um pouco Mas Também não leva a lugar nenhum Olha lá, ó Outra putaria do caralho isso É, é um negocinho de nada Que você bate o pé pra cá Você já cai Ai, meu Deus do céu, viu Eu vou te falar, viu Tô perdendo paciência Com essas antenas aqui, cara Eu tô de saco cheio disso aqui Mas também eu nem precisava ir ali Não precisava Porque eu já tenho as duas escadas Mas o imbecil do jogo Coloca você bem na beiradinha aqui, ó Quando cai aqui, ó Qualquer coisa você já vai pro saco já Mas enfim Mesmo que você não tem ainda pro saco Foi aí que você vai pegar essas merda aqui, ó Subir um pouco mais Mas é uma subida idiota Que não vai levar a lugar nenhum Se você não cair agora aqui, né Porque agora essa parte é difícil Ok, tinha que ter uma escada aqui, seria bom, né Vamos ter que fazer isso tudo de novo Bom, agora nós estamos bem alto aqui Tá vendo? Bem alto E eu vou ver se eu consigo enxergar alguma solução nisso Porque tem dois caminhos aqui, ó Um pra cá Esse daqui eu não vou nem tentar, ó Apesar dele ter dois Dois coisas ali, ó Um ali, outro ali Então é difícil Aqui eu já tentei e não deu certo Eu não consigo Eu consigo até enroscar aqui, ó Mas eu não consigo cair aqui, ó Não sei porque eu não consigo cair aqui Bom, eu poderia fazer o seguinte Ir voando até ali, ó Pra tentar subir e cair aqui, ó É uma tentativa Um pouco difícil É isso Mas já tô tudo fudido mesmo, né Se eu consigo, eu só cair certo aqui Ok Bota a escada lá Passar Passar um remedinho Agora eu vou subir por aqui Pra ver se tem futuro Porque aqui lá não tem futuro, não Olha aqui, ó Se eu quiser ir pra lá até dá Mas o que que eu vou ganhar com isso? Não vai dar pra subir pra lugar nenhum Apesar que... Não sei Então eu vou tentar subir mais pra cá Quer dizer, cair, né É isso que vai acontecer Eu vou cair Peraí, deixa vir outro aqui Pra eu me concentrar melhor Ai, carai Não sei nem como eu consegui Jurava que eu ia cair Tá, é tentativa e erro, né Ufa Tá, é tentativa e erro, né Podia ter uma escada aqui também, né Podia ter uma escada aqui também, né Mas não tem Tem essa bosta aqui O que eu sinceramente acho que vai me levar lá pro chão Ó, o mais próximo é esse daqui Mas eu acho que eu tenho quase certeza que isso não vai dar em nada Dá pra subir mais? Não, né? Caralho, vamos Então qual o sentido de vir nessa merda, hein? Fala pra mim Tem um coisinha aqui, ó, tá vendo? Então se eu conseguisse grudar aqui, pôr grudar aqui e cair aqui Eu acho que, é Tem opção, não tem mais pra onde ir Vou ter que fazer isso, vamos lá Olha lá, não vai, ó Não vai Caralho, que raiva que me dá isso, cara Tinha algum ponto lá em cima, mas eu não consegui nem encaixar naquela bosta Olha aí onde vem parar aqui É lá na puta que pariu Puta que esse filho da puta tá lá tudo de novo Toda vez que eu morro, aqueles filha da puta aparecem Antena do caralho, viu, meu? Antena de bosta, meu Se todas for desse jeito, vai ser um inferno Pra instalar essas merda, viu Era aqui que eu tava, será? Vamos ver Sei lá Não é não Ou é Pelo menos algum assado Era, mas vai ter que subir toda essa bosta de novo, tá vendo? Será que se eu fizer isso aqui, isso aqui vai dar onde? Lugar nenhum Será que não era mais fácil eu tentar subir ali Meter o gancho aqui do que eu tentar pular ali Ah, vamos tentar, né O chão, o tombo eu já tenho mesmo, né O tombo eu já tenho Eu não sei se ele vai ter posição pra fazer isso Não vai, ó Tá baixo, ó Caralho, viu O vigor vai acabar Olha lá, ele não alcança lá onde eu queria que alcançasse Olha lá, já caiu Muito confuso isso Não tem um Eu não consigo enxergar isso e ver um padrão Falei, não, faça assim, faça assim Que estudar bem Eu ficar olhando Dois, duas horas Falei, não, vamos fazer isso, fazer aquilo Depois fazer aquilo É, vamos tentar aqui de novo Vou tentar por esse caminho aqui Novamente Viver o dinheiro Viver o dinheiro Tudo isso pra nada, isso que eu fico fudido, tudo esse esforço pra cair daqui de cima. Ou eu não tô enxergando nada, eu só tô sendo burro o suficiente, eu tô enxergando alguma coisa óbvia, pra cá eu não vou, porque eu caí aqui ó, aqui eu já cheguei já, eu quero ir pra cá ó, então eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu tentei fazer da outra vez. Não vejo outra saída, enroscar aqui, pô enroscar aqui, enroscar aqui e tentar chegar aqui. Deixa eu só ver uma coisa, se dá pra ver né. Cara, mas ele não dá, ele não dá, como é que fala? Parece que ele não, 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 não vira, não, não mexe. Ah, vai logo. Olha lá ó, olha lá. Eu não sei o que fazer mais, sinceramente eu não sei não. Não tem ideia do que fazer. Que esses ganchos prestam pra quê? Fala pra mim, pra que que presta esses ganchos? Eu tô vendo que não presta pra nada. Que... Pra que que ele presta essa bosta? Isso aqui não dá pra subir aqui em cima e vir por aqui não? Eu acho que não, mas vamos ver. Que esses ganchos aí não serve pra bosta nenhuma, joga tudo fora essa merda. Que é só passar raiva só. Cadê a bosta da escada? Eu vou ter que subir essa merda de novo, cara. Puta que pariu, isso aqui me dá nos nervos, viu? Sobe essas bosta aí, né? Depois despenca lá de baixo. Lá de cima, né? E é tudo porra difícil, ó. Achei que tinha caído. Pronto, tô nessa merda de novo. Grande coisa. Não alcança lá. Olha lá, não alcança. Eu achei que dava pra alcançar aqui, ó. Mas não dá. Essa bosta não leva a lugar nenhum. Essa bosta não piora ainda. Isso aqui dá na cara que não vai alcançar lá, né? Essa bosta aqui também não alcança em lugar nenhum. A não ser que tem que grudar nessa merda aqui. Mas pra que que tem essa merda aqui, então, ó. Era pra você meter o gancho aqui, outro gancho aqui, outro gancho aqui. Só que esse desgraçado dos infernos aqui, não dá balanço suficiente pra você cair aqui. Então não serve pra nada. Esse gancho não serve pra nada, essa bosta. Joga fora. Essa bosta que tá aqui, ó. Que isso daqui dá, isso daqui vem. E essa merda quando pega aqui, não consegue chegar aqui. E aí? E aí vai tomar no cu mesmo, né? Que raiva isso. Que raiva isso. Que raiva isso. Se eu tentar pular daqui, eu acho que eu não vou chegar lá. Não vai dar altitude. Ó, essa linha aqui tá dando exatamente aqui, ó. Por isso que eu tenho que chegar aqui. Ai, ai. Vamos mais uma... Um desperdício de tempo. Vamos lá. Caralho. Tá, e daí? Filha da puta. Aqui pra cair tá fácil, né? Eu gostaria de agarrar aqui, ó. Se eu agarrasse aqui. Mas, cara, tá difícil aqui, hein? Tá sem jeito aqui. Ah! Filha da puta. Vocês estão vendo agora, né? Vocês estão vendo como que... Pra que colocou esse negócio de gancho aqui, então? É pra induzir a erro? É isso? Se era pra pular desse jeito, então não precisa dessa bosta desse gancho que tá aqui no meio. Que mais nessa bosta aqui. Tem alguma escada pra eu jogar? Não tem. Bom, se tiver certo... Se eu tiver certo os meus cálculos, vou ter que grudar aqui. Se ele não me derrubar lá embaixo, eu não vou enfiar um dedo no já-stick. Só olhar pra baixo. Ó, onde ele me coloca aqui, ó. Um pouquinho na hora que você pular, pra cima ou pra baixo, você já cai. Eu reclamo demais também, né? Vamos embora, vai. Agora essa porra aqui. Chegou lá, acabou. Mas vocês viram como eu cheguei, né? Fazendo um retrospecto. Essa bosta de gancho não serve pra nada. Não percam o tempo com essa bosta. Tudo isso daqui foi feito. É melhor você enroscar aqui. E se vir por cima. Ignorar essa bosta desse gancho aí. Só na... Naquela parte que eu usei o gancho lá pra subir. Depois esquece. Que é uma pilantragem isso. Caralho, tá correndo muito isso. Ai, fodeu. Nossa, eu não sei nem como que eu catei isso. Ai, cacete. Caralho, hein? Depois de trocentas tentativas... Tá aí. Vocês viram... Quer dizer, o que vocês estão vendo agora... Vocês não viram antes. Porque eu excluí o vídeo. Vamos ver o que tem no mapa agora, né? Porque tem que valer a pena essa bosta, né? Onde que eu tô aqui? Nossa, grande merda isso. Tá antena pra lama? Pra nada? Ué, cadê? Aqui, isso. Agora eu vi vantagem. Dois, três, quatro. Filha da polícia. Que raiva. Até mais, gente. Tchau, tchau.